É isso aí galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, como é que vocês estão aí, beleza? Aqui tá tudo certo, graças a Deus galera. E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês duas grandes empresas aqui em Anadia, onde que eu moro né, Anadia é a cidade aqui do distrito de Aveiro galera. Então pessoal, como vocês podem ver aí nas imagens aí, são duas grandes empresas aqui do setor, vamos dizer assim, que produz cerâmica, acabamentos de cerâmica, no caso aqui é a Pavigrez. Essa grande empresa aqui, ó, que vocês estão vendo aí, a Pavigrez galera. Aqui são inúmeras pessoas que trabalham nessa empresa, tem o estacionamento do carro ali, aqui você vê o logo da empresa, Pavigrez, grupo Pavigrez. Galera, por que eu tô mostrando isso daqui? Isso, são duas empresas daqui da cidade onde eu moro, tá? Aqui de Anadia, como vocês podem ver aí, são grandes empresas que provavelmente vai estar sempre precisando de colaboradores. Aqui em Portugal eles fazem contrato né galera, não é que nem no Brasil né, que é carteira de trabalho. E pronto, aqui eles fazem contrato, normalmente é pra um ano de experiência. Aí vocês estão vendo o pavilhão né, onde que tá os carros dos funcionários, pra vocês terem ideia do tanto de funcionário que não deve ter aqui né galera. Essas duas fábricas não fecham pessoal, é 24 por 24. Não para, sempre produzindo. E tem claro, os turnos né, eu não sei ao certo se aqui é turno rotativo, mas provavelmente deve ser. E também, essa outra empresa aqui que eu quero mostrar pra vocês, desse lado de cá, é a Sanitana pessoal. Que produzem aí né galera, os artigos aí pra casa de banho. Como por exemplo pessoal, é as privadas né, os assentos sanitários, as pias do banheiro. Essa aqui é a Sanitana galera. Um grande potencial aí pra quem estiver vindo aqui pra essa região de Anadia né, vamos dizer assim. Tem essas grandes empresas, tá passando carro aqui. Tem essas grandes empresas aí pessoal, que contratam tá, e basta você ter aí sua manifestação de interesse. É claro, não é 100% que vocês vão ser contratados né, 100% de certeza. Mas galera, tem que correr atrás né. Tem que levar o pessoalzinho lá com a empilhadeira. Quem é empilhador aí no Brasil, vou vir aqui pra Portugal. É bom diversificar né, diversificar aí a possibilidade de trabalho, de conseguir emprego em outros setores também. Massa demais né galera. Os caminhões aí tudo. Os caminhões aí né galera, tudo esperar a sua vez né, pra ser carregado. Fazer a carga aí pra ir embora. Desse outro lado aqui também, é o outro setor da Sanitana. Como vocês estão vendo aí. Olha lá. É imenso galera, é imenso, imenso, imenso. Grandes fábricas aqui. São essas aqui pessoal, as grandes empresas daqui da minha cidade. Daqui de Anadia tá galera. Essas duas grandes empresas aqui galera, é o que predomina aqui na... Onde eu moro né, que é na cidade de Anadia. É bem conhecida, bem famosa mesmo. E eu acho que é uma boa né, pra quem tá procurando emprego aí. Pra vir aqui e... E tentar né galera, tentar ingressar aí numa dessas empresas aqui. Eu acho que é muito válido. É isso aí pessoal, se esse vídeo ajuda você de alguma forma, com alguma informação... É... Acessível né, pra vocês aí. Deixa o like, comenta aí alguma coisa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo assim que eu faço. Mostrando né, as empresas, localidades aqui. Deixa o seu comentário aí, o que é que vocês acham desses vídeos, dessas informações que eu passo aqui pra vocês. Mas... Massa né galera. Grande oportunidade de conseguir um emprego aqui hein galera. Como eu falei, é 24 por 24. Aqui não fecha galera, não fecha essas empresas. Essas grandes empresas aqui, não para. Sempre produzindo. Seja de dia, de noite, ou até de madrugada. É isso aí galera. Aí pessoal, os caminhões pesando aí né. Que vem trazer os suprimentos aí né, para a produção das cerâmicas, das sanitas né. Todo mundo aí no aguarde, esperando a sua vez. Grande empresa aqui sanitária. Eu já mostrei alguma vez no canal, é esse local aqui. Mas, é não especificamente só esse local né galera. Como eu estou mostrando hoje pra vocês aqui. É isso aí então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, vai lá, deixa o like, se inscreva aí no canal. Você que não é inscrito, te convida a se inscrever. Vou estar sempre mostrando aqui no canal, é, os locais, onde há fábricas. Os lugares novos aqui, no distrito de Aveiro né, que é onde que eu moro. É, e quero postar muita coisa ainda aqui no canal. É, os lugares onde eu já fui e não tive a possibilidade de filmar para vocês e estar compartilhando. Mas, na hora que tiver um tempinho galera, pode ter certeza que eu vou estar mostrando aqui. Beleza? É isso aí então pessoal, até a próxima, valeu, fui!